Para incentivar a produção nacional, as indústrias no país que produzem equipamentos para as forças armadas, como armas e fardas, por exemplo, vão ter um desconto de 30% em impostos por um período de 5 anos. Nesta conversa com os jornalistas, a Receita Federal esclareceu as mudanças no sistema tributário. A medida provisória 545 transfere do Ministério dos Transportes para a Receita Federal os créditos do Fundo Nacional da Marinha Mercante. O fundo é constituído dos fretes cobrados pelo transporte de mercadorias nos portos do país. O valor no ano passado foi de R$ 2,5 bilhões. A alteração entra em vigor daqui a um ano. Já sobre o café, o produtor e o beneficiador vão ficar isentos de dois impostos, PIS-PASEP e COFINS, no valor de 9,25%. A novidade passa a valer daqui a três meses. A outra novidade é em relação à indústria que fornece produtos para as forças armadas. Para incentivar a produção de armas, munição, fardas, meios de transporte e comunicação. Aqui no Brasil, a indústria nacional vai ter um desconto na produção destes bens e serviços de 30%. Para isso ocorrer, de acordo com a Receita, três impostos vão deixar de ser cobrados. IPI, PIS-PASEP e COFINS. Neste ano, a Receita vai deixar de arrecadar R$ 11 milhões. Em 2012, a desoneração será de R$ 49 milhões. A tributação diminuindo nas aquisições, a tendência é que os preços diminuam. Então, na linha de incentivar essa indústria da defesa, o governo também decidiu que, além do fornecedor direto para as forças armadas desses produtos, os fornecedores de insumos, ou seja, fornecedores de produtos que serão destinados à fabricação desses produtos, que serão posteriormente vendidos para as forças armadas, esses fornecedores de insumos também poderão participar do regime e também poderão se tornar beneficiários nessa linha.